Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter aí videozinhos de cosplay. E hoje é do Rimuru. Eu não sei se muita gente conhece, eu não acho que é um anime assim tão conhecido aqui no Brasil. Pelo menos eu não vejo o povo falando muito, assim, não é? Tipo, aquele anime super estourado que todo mundo conhece. Eu gosto bastante. Eu assisti, acho que quando eu comecei a assistir já tava na segunda temporada. A segunda temporada tava em lançamento. E eu amo desde o começo. E basicamente, né, assim, a história do anime é que tem um rapaz, né, que ele vive no Japão, em Tóquio. E ele acaba tendo um ato heróico ali, ele acaba salvando, acho que são... Eu não lembro se eram dois amigos dele ou se foi um casal aleatório. E aí ele acaba morrendo, né, no mundo. E ele acaba reencarnando como um slime em um mundo diferente. E é muito legal você ver, assim, como o personagem construído é como se fosse um mundo bem de RPG. Tem batalha, tem monstros. E ele reencarnou num monstro que é super poderoso. Porque ele basicamente vai absorvendo tudo. Então, ele consegue absorver técnica, ele consegue absorver propriedades mágicas. E ele é super OP. Ele derrota um monte de bichão, assim. E vai crescendo o poder dele ali conforme as temporadas vão passando. Hoje em dia ele já tem ali até uma cidade que é ele que comanda, né. Ele é meio que... Ele é tipo o cabeça da cidade dele. E é muito legal o jeito que desenvolve. Como desenvolvem os outros personagens, porque tem muito personagem. Como desenvolve o fato de que ele não é mais um humano, agora ele é um monstro. E ele tem, né, ali... É na primeira temporada, se eu não me engano ainda. Que ele consegue a forma humana, né. Que ele consegue se transformar. E eu vou fazer o cosplay dessa forma dele mais humana. Que ele tem esses olhinhos amarelos. Que minha lente não fica exatamente amarelo que eu precisava pra ele. Mas essa é a única lente mais amarela que eu tenho. Quando eu boto no meu olho, a lente fica verde. Vai saber por quê. Eu juro que ela é amarela quando ela tá... Só que ela é um amarelo mais natural, entre aspas. Porque acho que ninguém tem um olho amarelo, assim. E aí quando eu coloco no meu olho, fica meio verde. Mas é o mais próximo que eu tenho. Então vai ser com essa. Um dia eu compro uma amarela mais amarela e refaço ele. Eu tinha comprado a peruca, né. Aqui. Pra fazer ele mesmo. Porque primeiro que eu gosto muito dessa cor dessa peruca. Que é um azul muito bonito. E segundo que eu gostava muito do personagem. E na época que eu fui comprar as perucas. Eu tava assistindo a última temporada, né. Tava em lançamento. E eu tava assistindo semanalmente. E aí eu fiquei assim. Aí eu queria muito fazer ele. Porque ele é um personagem muito legal. E eu acabei no meu aniversário indo ali na 25. E comprei essa e a peruca roxa. Que inclusive tem mais personagens pra eu fazer com a peruca roxa. Eu preciso fazer a Conan. Eu vou ver se eu faço semana que vem. Se der tempo. Porque o Rimuru já tava aí pra eu fazer faz duas semanas. E eu não consegui. Porque aí depois da Conan eu quero fazer a Atena. Que eu comprei especificamente pra fazer a Atena. Mas aí eu tenho que cortar a franza, né. Franzinha igual essa. Eu já cortei porque eu não tinha nenhum personagem que ia precisar dela com o cabelo mais, né. Com uma franjinha maior. Eu já coloquei a lente. Porque vocês sabem que eu sofro bastante, né. Pra colocar lente. Geralmente eu levo aí em torno de uns 20 minutinhos pra conseguir colocar. Porque eu realmente tenho muita dificuldade pra colocar lente. Mas deu certo. Consegui colocar. E eu vou começar pela sobrancelha. A maquiagem em tecido do Rimuru é bem simples porque ele é homem. Embora ele tenha uma aparência ali mais feminina. Até porque na história conta, né. Que ele acaba... Pra ele ter essa aparência humana. Ele acaba absorvendo o corpo de uma amiga que pediu, né. Pra ele fazer isso e tudo mais. E aí ele acaba tendo... Ele é muito parecido com ela. Ele tem umas características... As características de tudo ali é dela. Então mesmo que ele seja... Ele tem a versão feminina dela. E ele escolheu, né. Ele optou por continuar com a versão masculina. E ele é feminino mesmo assim. Então não é uma maquiagem muito elaborada. Porque não tem nada demais. É uma maquiagem bem simplesinha. A coisa mais diferente é a lente mesmo, né. Porque vai ser um olho amarelo. E a sobrancelha que vai ser a azulzinha. Então eu vou fazer na mesma escâmica que eu fiz a Rize. Se você ainda não viu esse cosplay, vai lá ver que ficou muito legal. E eu não tava dando nada pra esse cosplay. Que foi com tinta mesmo, né. Da Color Make. Deixa eu achar o meu azul. Porque o dele é um azul clarinho. Não é aquele azul azulão, né. Eu sei que eu tenho a tinta. Aqui em algum lugar. Aqui eu achei. Meu marido tinha levado pra sala. Porque ele disse que ia fazer uma maquiagem. Até hoje a maquiagem não saiu. Já deve fazer um mês. Aí tinha umas tintas perdidas lá. E a minha azulzinha tava entre elas. Ó, tá vendo? É um azul bem azul clarinho. Se você não tiver, não tem problema. Se você tiver o kit básico, né. Que não é... Essas daqui eram o kit básico de neon. Então vinham as cores mais claras. Foi por isso que eu comprei. Inclusive, eu tô precisando de outro azul. Mas se você não tiver, é só você misturar azul com branco. Até dar um azul mais clarinho. Que dá certo também. Que era o que eu fazia antes de eu ter essas mais neonzinhas. Eu vou preencher a minha sobrancelha mesmo. Embora eu saiba que o Rimuru tem uma sobrancelha bem fininha. Eu gosto de fazer os personagens com a sobrancelha mais... Na minha estética que eu acho que fica mais bonito o resultado final. Mas é coisa minha mesmo. Então fica meio que a critério de vocês. Como vocês gostam mais de fazer. Eu meio que vou preenchendo mesmo com um pincel mais fininho. Com essa tinta mais azulzinha. E depois eu venho acertando aqui os cantinhos. Porque a gente dá uma borradinha às vezes mesmo. É melhor não. Agora que elas estão preenchidas. Eu vou vindo um pouquinho de corretivo. Pra ir ajeitando aqui os cantinhos. Até porque eu tô precisando fazer a sobrancelha. E tem um pelinho pra fora. Então o corretivo também vai dar uma ajudada. A cobrir esses pelinhos. Que eu tenho que arrasar um tempo. Eu vou tentar fazer essas sobrancelhas já tarde ou hoje à noite. É que esses últimos dias tem sido bem frios. E aí não tava me dando coragem de fazer à noite. Mas agora que deu uma esquentadinha. Hoje já tá mais gostosinho o tempo. Então a noite eu tento fazer. Porque é que nem eu falo pra vocês. Geralmente esse horário meu marido tá dormindo. Então o quarto não tem como eu usar. E aí eu só consigo usar à noite. Que é quando ele sai pra trabalhar. Hoje ele tá de... Aliás foi ontem a folga dele. Mas como ele dormiu à noite. Hoje ele... Ele foi resolver algumas documentações dele. E aí eu tô com o quarto pra mim. Aí hoje eu aproveitei pra fazer make. E à noite eu tenho que fazer a sobrancelha. Eu acho que não vai dar tempo de fazer agora de manhã. Mas se der também eu já faço. Ou então à tarde. Geralmente eu não faço tão grosso. Eu tô fazendo mais porque como é colorido mesmo. Eu tô fazendo um pouquinho mais grosso. Pra realmente deixar mais alinhadinho, né? Mais certinha. Agora é só dar aquela espalhadinha. Eu gosto muito de usar a minha mini espondinha pra isso. Que eu acho que ela facilita bastante pra esses cantinhos. Bom, gente. Agora vamos fazer a pele. Se vocês estiverem aí ouvindo algum barulho, ignorem. Que minha mãe tá lavando as janelas aqui. A parte de fora aqui de casa. Eu fiz aqui uma base misturadinha. Pra ficar num tom da minha pele. Ele é bem branquinho, Rimuru. Mas eu vou fazer mais no tom da minha pele. Eu geralmente misturo esse daqui. Que é um pequenininho que eu ganhei. Da Oboticário. Que inclusive eu queria muito comprar. Não sei nem se essa base ainda existe. E da Melu. Da Ruby Rose. Que eu comprei bem branca. Então eu faço essa misturinha. Pra poder ficar mais no tom da minha pele mesmo. E eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer o rosto. Porque... Ele não tem muito... Não sei. Acho que eu vou fazer o contorno. Mas acho que ele não tem muito... Não tem muito nada. Porque ele é um homem, né? A coisa que eu acho que mais vai me dar dificuldade pra fazer é os cílios. Porque os cílios dele é azul. Então eu vou ter... Acho que eu vou ter que pintar um cílio meu de azul. Eu tenho um antigo que tá pintado de branco. Acho que eu vou usar ele pra fazer o cílio azul. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu não tenho rímel azul. Se eu tivesse eu fazia direto de rímel, né? Mas eu não tenho. Corretos de vidro aqui nas olheiras, né? Fazer a pele, geralmente, pra mim é muito padrão. Eu não costumo mudar tanto, assim, não, o jeito que faz a pele. Só quando é alguma coisa, algum personagem mais diferente. Ou que ele tenha algum que seja feito, tipo, de... Que ele seja verde, né? Com tinta mesmo. Que aí eu mudo o jeito de fazer a pele. Se não, é bem padrãozinho. Agora eu vou selar isso tudo. Inclusive a sobrancelha. Eu vou vir com esse meu pó social translúcido da Fenza. E vou passar, realmente, pra selar mesmo. Até na sobrancelha. Eu passo em tudo, gente. Eu sei... Acho que eu falo isso em todos os vídeos. Porque eu vejo que tem gente que passa pouco pó, né? Tipo, ele passa em certos pontos específicos. Eu passo na cara inteira. Por quê? Porque eu tenho pele muito oleosa. Então, se eu não faço assim, minha maquiagem começa a escorrer. E por mais que eu vá ficar rapidinho, porque é só pra gravar os videozinhos mesmo, né? Tirar umas fotinhas. Prefiro que esteja tudo mais sequinho. Até porque vai ficar embaixo de luz, esquenta, né? Se bem que eu sou frenta. Então, só quando tá muito quente mesmo. Que calor me atrapalha. Quando eu vou fazer maquiagem, no geral, eu sou bem frenta. Então, não é um problema pra mim. Aí, agora eu vou fazer um contorninho. Eu só vou fazer um contorninho mais básico, né? Porque como ele é um homem... Eu sempre contorno aqui em cima, nunca apareça, né? Porque vai ter franja, mas é costume. Eu não consigo não contornar. Agora vamos pro olho, porque eu queria fazer um olho um pouquinho diferente. Eu queria fazer um olhinho maior. Eu nunca tentei, vamos... Não, acho que eu já fiz alguns olhinhos assim, mas faz bastante tempo. Das últimas vezes eu fiz de delineador, mas acho que dá pra fazer com lápis também, pra quem acha mais fácil. Eu vou só passar aqui uma sombrinha aqui dentro, só pra... Pra dar uma seladinha. Bem clarinha, assim, ó. Passar essa daqui só pra realmente... Dá uma seladinha... Que medo, achei que esse... Que ele tinha borrado. Esperar que eu vim com um pouquinho de limão também... Nesses cantinhos. Agora sim, o delineadorzinho. E daí eu vou fazer um delineado que acaba aqui e dessa aqui. Ele não vai ser puxadinho. Vamos ver se eu consigo fazer, que nem eu falei. Se eu já fiz faz muito tempo. Mas eu não lembro direito se eu já fiz esse olho. Não, acho que deu certo. Como eu disse, não é pra puxar tanto o olho. Será que esse ficou um pouquinho? Bom, enfim. Aí agora eu vou vim com um delineador branco. Só tenho esse, né? Tenho esse aqui. Só falei que eu tinha outro. E colocando aqui dentro. Pra deixar um olhão, porque ele tem um olhão. Ficando seco de tanto tempo que eu não uso. Vou passar lápis branco também aqui embaixo. Ó, olhando. Gostei. Aí, eu vou ver o que eu faço com os cílios agora. Porque pra mim é a parte mais difícil. Porque eu não sei se eu tenho. Eu não tenho cílios o suficiente, porque ele é bem cílido no olhinho. Ele tem um cílio bem cheinho. E eu não tenho esse tanto de cílios no olho, não. Bom, gente. Eu peguei. Eu achei os cílios que estavam meio brancos. Era bem antigo mesmo. E aí eu só coloquei delineador azul. Por cima, ficou assim. Ficou bem azulzinho. Eu fiquei com um pouco de medo de ficar demais. Acho que na vida real tá. Mas na câmera nem tanto. Bom, pra terminar o muro, eu acho que só vou fazer a boca. Que é nada. Porque, como eu disse, ele é homem. Então, deixa eu lembrar. Foi esse. Foi esse aqui. Foi esse batom que eu usei na Rize. Que eu gostei bastante. Ele é bem nadinho. Bem nadinho mesmo. E agora eu só vou me ajeitar, né? Colocar. Eu decidi que eu vou fazer com a camisa branca. Porque, se eu não me engano, ele tem algumas cenas que ele tá com as roupas mais simplesinhas. Eu acho que a camisa branca vai casar um pouco com essas cenas. E colocar a peruca. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Mas eu já peço aí que se você estiver gostando do vídeo, estiver gostando do cosplay, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Também me segue nas outras redes sociais. Arroba Andresa Lopes Oficial, TikTok, Instagram, Quai. Porque vai rolar videozinhos por lá. Vai ter foto também. Comentem aí também outros personagens que vocês gostariam de ver com a peruca azul. Porque eu não conheço muito se eu comprei pra fazer o Rimuru. E eu não tenho tantas ideias pra fazer. Então eu quero mais ideias também pra tá fazendo aí. E eu já volto, gente. Bom, luzinhas. Essa é a minha versão do Rimuru, né? É um costeste. É terminado. Como eu falei, eu dei uma cortadinha na peruca. Deixei essas franjinhas maiores e cortei a franjinha, né? E ó. Ficou assim. Não sou muito boa em interpretar, homem. Mas eu vou tentar, pelo menos lá nos vídeos do TikTok, né? Pra ver como é que vai ficar. Aí eu tenho uma atualização bem legal. Que eu comprei um morda-roupa novo. Não chegou. Não é esse. Esse é o velho. A gente comprou ontem. Foi numa quinta-feira. Acho que na quinta-feira antes desse vídeo sair. E vai chegar. Mas só vai montar de 20 a 25 dias depois da entrega. Então vai demorar um pouquinho pra vocês verem aí um cenário mais atualizado, né? Um guarda-roupa novo. Que eu creio que vai ficar melhor nas gravações. Ele é um marrom um pouquinho mais escuro. Mas pra quem viu aí o tour pela minha casa, né? Viu que ele tá caindo aos pedaços. E por isso a gente tava precisando de um novo. Então eu tô bem animada. Tô tentando não ficar ansiosa. Porque vai demorar muito ainda pra eu conseguir tirar as roupas. Arrumar e tudo mais. Porque vai demorar pra ele ser montado. Mas eu tô bem animada. Tô bem, assim, bem felizinha. Porque pelo menos não vai ficar esse guarda-roupa assim tão feio no fundo. E eu acho que ele vai ornar mais com essa parte que é toda preta de Star Wars, né? Então eu acho que vai ficar legal. Tinha a opção dele branco, mas meu marido gostava mais do escuro. E aí no fim eu acabei optando também pelo escuro, pelo mais escuro. É tipo um marronzinho assim, sabe? Bem bonitinho. E aí eu tava pensando, dependendo, depois eu encho de... De coisinhas de anime também pra ele ficar mais bonitinho. Talvez eu coloque luzes. Eu tava pensando em colocar LED nele pra ele ficar bonito aqui no fundinho do canal. Mas vamos ver depois que ele tiver montado o que eu vou fazer. Bom, voltando aqui pro personagem, gente. Gostei muito de fazer ele. Ele é um personagem simples de fazer. Embora eu tenha demorado muito pra fazer essa maquiagem. Porque eu fiquei parando pra conversar. Mas, gente. Eu amei essa peruca azul. Ela é muito bonita. Ela é muito longa. E eu não vou cortar porque... Eu tenho dó de cortar as pontas. Depois talvez eu dê um cortinho. Porque ela começa a ficar assim, ó. Meio enlinhada. Antes de fazer as fotos, talvez eu dê uma arrumadinha. Ou não, né. Porque não vai aparecer. Eu gravo daqui pra cima. Então... Às vezes a preguiça fala mais alto. Eu vou arrumar aqui o fundo, né. Deixar o fundo preto. E trazer a ring light pra gravar. E terminar. Porque já vai dar... Já é 11h17. E eu ainda tenho que fazer o almoço. E mais um monte de coisa de casa. Mas eu tô feliz que finalmente saiu o Rimuru. Porque já fazia muito tempo que eu queria fazer ele. E eu nunca arranjava tempo. Então, finalmente saiu. Comentem o que vocês acharam dele. Se vocês gostaram. Se vocês acham que deveria ter alguma melhoria nela. Acho que a roupa, né. O principal. Porque realmente eu não tinha muito nada parecido com o que ele usa no anime. Porque é realmente umas roupas mais... É... Tipo... Bem de personagem. É... Ele usa umas roupas mais simples. Que nem eu falei. Por isso que eu me inspirei na camisa. Porque eu acho que... Teve algum episódio que ele usou. Era mais aquela camisa que tem... Aquelas amarras de couro, sabe. Que é bem coisa de... Meio que... Que de... Antiga, sabe. Assim. De vila. Um negócio mais antigo. Mas eu não tinha tanto assim. Então eu peguei a camisa e vou ser de camisa mesmo. E é isso, gente. Comentem aí se vocês já assistiram também o anime. O que vocês acham. Outros personagens do anime. Porque sim. Tenho vontade de fazer alguns outros personagens. Porque esse anime é bem rico de personagem. Já anotei alguns pra trazer mais pra frente também. Porque é muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Do cosplay. Vão assistir as outras coisas nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Ainda mais cosplay. Beijos de luz. Deixa eu ir lá gravar o resto, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.